Oiê, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Hoje, acho que é quarta-feira, vou começar um vlog pra vocês. Esse vlog vai sair só na semana que vem, porque eu já tenho vídeo pra quinta e sexta, mas a gente tá ajeitando umas coisas aqui. A gente tem dia pra arrumar a casa. Estou um pouquinho relaxado, mas tem o dia, né? Segunda, o quarto, terça, sala, quarta, área externa e assim por diante. Então a gente deu uma limpadinha aqui fora, e aí meu marido já vai colocar, porque a gente não vai conseguir pintar por agora, mas ele já vai colocar as coisas pra mim na parede, na decoração, aí depois é só tirar, passar tinta e voltar com eles no lugar. Daí a gente já resolve isso. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu tô pensando. Não tenho certeza ainda se vai ficar assim, se vai ficar bom. Vou fazer o teste. Se eu não gostar, como a gente ainda vai dar outra mão de tinta, dá pra tirar, tampar o buraquinho e fazer diferente. Mas vamos ver? Tô dando banho em umas plantas também, vou mostrar pra vocês. Ó, como eu falei, aqui é o banquinho, né? E aqui é a plantinha que eu tirei pra dar um banhinho nela. Então aqui eu queria fazer uma decoração. Eu já tinha, já pronto algumas coisas, ó. Essa plaquinha, isso aqui eu fiz pra cá também. Isso aqui eu acabei de inventar agora, não sei se vai funcionar. Opa, porque tinha algumas coisas daqui que eu acabei usando em outros lugares, sabe? E tem essa telha que eu também fiz, ó. Tá vendo? Então são essas coisas que eu tenho de decoração pra pôr aqui. Eu tenho um pedaço também, tipo, de uma escada, mas eu não sei se eu vou usar. Então eu vou decidir aqui a ordem, como que eu vou colocar isso aqui na parede, aí o marido vai botar pra mim. A única certeza, gente, é essa escada aqui. Isso aqui era uma estante muito antiga, meu pai já comprou ela usada pra eu colocar no meu quarto, solteira. Quando eu comecei a trabalhar com artesanato, porque eu não tinha lugar pra pôr minhas coisas. Tipo assim, depois quando eu casei, ela já veio pra cá destruída. Eu usei só um pouquinho, acho que eu usei um pouquinho, não usei ela? E logo a gente já trocou, porque não tinha mais jeito. Só que a gente guardou as laterais dela, ó. E aí eu só coloquei aqui, eu tenho que limpar, lixar. Vou ver como é que vai ficar. E olha, eu já amei, eu ainda tenho essa luminária linda, maravilhosa, super farmhouse. Olha, aqui e o banquinho. Então ela ficou, dá licença, amor. Isso. Ó, ela ficou do banquinho pra cá, ó, com o negocinho de planta, acho que eu vou puxar um pouquinho pra cá. E aí agora eu vou terminar de pôr algumas decoraçõezinhas aqui. Eu não sei o que ainda exatamente, mas eu vou ver algumas decoraçõezinhas pra tá colocando aqui agora. Aquelas ali, né? Só sei, não sei como eu vou colocar. Isso que eu queria dizer. Gente, tá ficando linda, tô apaixonada. Ah, tá ficando muito fofo. Eu não sei se eu falei, eu vou limpar ainda. Amanhã eu tiro a escada, limpo. Aqui eu não vou fazer, acho que eu vou fazer dois bordados. Eu não sei ainda, eu ia fazer folha. Mas talvez eu faça, tipo, sei lá, uma vaquinha e uma galinha, entendeu? Acho que vai ficar legal também, não sei. Vou ver um bordadinho. Pra fazer um bordado bem simples, pra fazer, botar ali. Ó, coloquei a planta. Eu quero tampar ali também, não sei, cobrir ou fazer um... Enfim, não sei. Não quero deixar o vaso desse jeito. Aqui eu vou deixar sem nada, porque futuramente eu quero pôr um gancho aqui, bem bonito. Pra pôr alguma coisa, ou uma planta, ou uma luminariazinha, alguma coisa. Né, marido? Isso. Isso, ele só vai concordando eu dando as ideias, louca. E aí só tá faltando uma... Conseguiu? Dá pra pôr? Não pode pôr. A telha que eu pintei. É uma telha quebrada que eu pintei. Acho que eu já mostrei. Talvez eu tenha mostrado no canal de artesanato, não sei. É ela que tá dando um pouquinho mais de trabalho pra gente colocar ali, ó. Ai, ele conseguiu colocar, gente. Ficou lindo. Tudo bem que esse blé tá apagadinho, né? Mas eu não vou mexer não, porque senão eu vou acabar estragando. Aí agora amanhã eu termino. Vou ver se mais tarde, se eu consigo já bordar aqui, já, sabe? O que vai colocar aqui. Talvez eu já consiga bordar mais tarde. Mas, ai, eu estou amando. Eu quis tanto esse cantinho, ó, com aquela luminária. E esse aqui na frente da porta. O ruim é que eu não posso pôr tapete, né, gente? Porque senão essas bonitas aqui, acho que o tapete é delas e suja tudo, né, bonita? Não é verdade? Bonitinha. É, né? Senão eu colocaria tapete aqui. Mas, tudo bem, né? Um tapetinho ia ficar bem legal, né? Ai, gente. Falta uns detalhes de pintura. Vou repassar aqui. Ó o cara do ovo. E quero também comprar verniz pra poder proteger melhor essas madeiras. Tô fazendo jantar. Coloquei uma água pra esquentar pra fazer o macarrão. E aqui na panelinha já tem uma calabresa. Que eu vou fazer o molho com calabresa hoje. Tô de pijama, porque eu já tomei banho. Mas eu tô aqui com o meu avental. E deixa eu falar. Eu fiz a enquete lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é arroba Ana de Marca. Que vai estar aqui. Porque vocês querem ver o look do fogão, né? Que é, tipo, a comida no fogão, toda pronta, tudo mais. E, assim, já começaram a votação, tá? Ganhando sim. Eu acredito que vocês vão querer que eu continue postando. Então, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá que eu vou criar um destaque, né? No meu perfil, com o look do fogão. Com as comidinhas que eu fizer aqui em casa e tal. Pra inspirar vocês, tá? Eu amo ver isso, porque às vezes a gente não tem ideia do que fazer pra comer. Mesmo sendo comida simples, a gente não tem ideia. Então, eu acho que inspira bastante. E eu quero saber de vocês também, quem aí não tem Instagram. Quem não usa Instagram. E se vocês sentem falta de ver fotinhos e coisas desse tipo. Mas em tempo real. Porque daí eu posso postar na comunidade aqui. Me contem se vocês querem que eu poste algumas coisas no estilo do Instagram. Mas aqui na comunidade do YouTube. Se vocês acham que seria legal, mas em tempo real. Me contem aqui também, tá bom? Vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês. O jantar tá pronto. E olha só como que a gente faz o look do fogão. Junta as panelas tudo, bota tudo bem pertinho. Pra poder tirar a foto assim, de cima. Só que eu tiro ela assim, no caso, sabe? Pra ficar certinho. Vamos lá no Instagram conferir, ó. O macarrão tá pronto. O pene, o molho com calabresa bem fininha. O queijo que tinha eu já ralei. Coloquei nessa paralinha minha que há muito tempo não uso. E aqui um suquinho de laranja de saquinho, né gente? É tangue. Bora jantar. Vim mostrar de dia, mas sem a luz acesa. A luz tá apagada e tá bem de dia. Meio da tarde, olha. A gente vai precisar mesmo pôr telha, não tem jeito. Mas tá assim. Ai gente, eu abenço. Tem coisa ali ainda, né? Mas desse lado até que tá bom, ó. Desse lado aqui eu vou ter que pintar mesmo, porque ficou escuro. Pandorinha, me ajuda, neném. Aí o home. Aqui a plaquinha. A guirlanda. Alguns dessas coisas já tem DIY no canal de artesanato. Algumas coisas eu já mostrei fazendo. Alguma coisa assim. Eu vou deixar os vídeos aqui embaixo pra vocês verem. Ó. E aqui eu já comecei a bordar o que eu vou colocar aqui. Eu bordei uma galinha e uma vaquinha que eu vou colocar aqui pra lá mostrar pra vocês. Agora eu só preciso resolver também como é que eu vou fazer com esse vaso e aqui, né? Aqui eu não sei. Mas aí eu tô amando. Ó. Bordei a galinha. Bem fofa. Eu acho até que eu vou fazer um vídeo lá no canal de artesanato. Fazendo um pano de prato com esses riscos que eu tô amando. Eu achei lindo. E a vaquinha eu tô terminando, ó. Ontem eu quase terminei ela, mas eu tava bem cansada. E minha mão dói, né? Então antes de doer eu parei. Aí ficou faltando duas manchinhas e aqui pra fazer, ó. Aí quando eu colocar lá eu mostro pra vocês. Já é outro dia, gente. Eu tô editando um vlog já pra soltar pra vocês. Acho que vai sair hoje mesmo. E eu gravei umas partes que eu tava pintando o cabelo, né? Que meu cabelo tá diferente. Olha só. Tem azul aqui no meio agora. E... Só que não quer renderizar. Não quer fazer o pré-render. Ele não quer... Enfim, é uma parte que eu preciso fazer pra conseguir editar, senão ele fica travando. E ele não quer ir. Então no caso eu falei, quer saber? Eu vou tirar essa parte porque não deu certo mesmo. O que que eu fiz? Eu tinha uma tinta verde antiga de outra marca. Que eu tava até quase pra vencer. Eu meio que sabia que se eu colocasse o verde em cima do rosa eu poderia dar tipo um marrom e anular a cor e ficar feio. E foi o que aconteceu. Manchou essa parte porque eu dividi aqui no meio. Que agora eu baguncei. Mas essa parte ficou uma cor manchada. Ficou uma coisa bem nada a ver. E aqui embaixo, logo que eu lavei, já saiu. Que eu fiz as pontas assim também. Tá vendo? Então ficou assim. Aí eu passei um azul que eu tinha bom aqui. E agora falta eu passar esse azul aqui na ponta. Porque no dia que eu fiz aqui, aqui ainda tava de boa. E na hora que eu lavei, ficou assim. Então, enfim, gente. Deu bem errado. Mas tem importância, gente. Eu gastei a tinta lá e agora eu tenho a outra que é boa. E tô fazendo. Aí a gente vai fazer só as pontas. Que daí o meu marido me ajuda. E vai ficar com a pontinha azul. Mas foi isso. Aí eu acabei nem coloquei essa parte. Já que já tá me dando problema. E é isso, gente. Gente, eu não terminei lá fora ainda. Terminei de bordar. Coloquei os quadrinhos, mas não terminei de fazer as coisas ainda. E aí conforme eu for fazendo, eu vou gravando em vlogs pra vocês. Essa semana deve sair pelo menos um vídeo que eu tô devendo há muito tempo. Então fiquem ligadinhas aqui no canal, tá bom? Se você gostou de passar esse tempinho comigo, não esquece do joinha. Ele ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita, se inscreve aqui. Aí você não perde nenhum vídeo. Compartilha um vídeo aí que você gosta muito com um amigo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!